A verdade é que nessa guerra nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. É isso, é isso. O quinto teve 4 do meu ano já pra superar esse cara mano, supera esse cara. Pelo amor de Deus, para com isso, pelo amor de Deus. Vocês são assassino igual, vocês são assassino igual, assassino. Mas só tá assassinando porque vocês fizeram, nós assassiná-te. Ah, morra, 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 mas você foi lá e assassinou. Não assassinei nada, eu salvei uma vaca, eu salvei uma vaca. Eu salvei uma vaca que era grande e todo mundo natural. E depois matou também, e depois matou também. Você salvou e matou ela. Eu não matei ela não. Não, não foi não. Vocês mataram todo mundo, vocês mataram a vila inteira, vocês mataram todo mundo que morava ali.